Fala rapaziada, sou o Breno Mariano e mano, hoje é um vídeo emocionante Hoje é um vídeo emocionante porque, o que que eu vou fazer? Isso mesmo que vocês viram no título, mano, eu vou voltar na Mansão Elo depois de muito tempo Vocês não tem noção, porque o que que acontece? Pra quem tá acompanhando aí o canal, viu que eu fiz uma viagem muito longa Eu fui pra um lugar, depois eu fui pra outro lugar e foi uma correria E mesmo antes de ir pra esses lugares eu tava resolvendo algumas coisas Não consegui na Elo House de jeito nenhum Então eu tô há muito tempo sem ir lá, mano, muito tempo Inclusive, tem muita coisa que aconteceu lá, por exemplo, árvore de Natal e tudo mais Que eu nem vi ainda, eu não sei como está, entendeu? Vai ser uma surpresa pra mim, eu quero ver como é que tá Acho que vai estar muito, assim, legal e divertido lá Quero ver e eu vou levar vocês junto comigo nessa minha experiência, tá? A experiência agora é minha, porque vocês provavelmente já sabem como tá lá a Elo House Por acompanhar os vídeos e tudo mais, mas eu ainda não sei, mano Então, assim, vamo lá, me acompanhe nessa jornada, nessa ida à Elo House Depois de muito tempo, eu acho que eu vou me emocionar Mas, enfim, mano, vamo lá, vamo ver quem tá lá também E eu espero que você escuta, demorou? Já deixa bastante like aí nesse vídeo Já clica aí, clica aí no botão de gostei Não custa nada sair dar o like aí Se inscreve no canal também se você não for inscrito Tem dois vídeos por dia aqui no canal Um meio-dia e uns sete horas da noite pra vocês Esses últimos dias acabou não saindo um dos vídeos do dia Porque a internet tava bem complicada, né? No lugar onde a gente tava Mas, enfim, já voltamos pra casa Está tudo bem agora Já até resolvi esse problema na internet Então, podem ficar tranquilos, fechou? Vamo lá então pra Elo House E vem comigo Rapaziada, cheguei, mano Cheguei aqui na Elo House Inclusive, deixa eu fechar esse portão Porque ele tá no manual E eu tinha esquecido de fechar Então, tô fechando ele aqui na mão Pelo que eu tô vendo, não mudou muita coisa aqui não Aqui na entrada, né? Na fachada Aqui eu tô vendo que a grama tá alta, né? Acho que é por causa do tempo de chuva, né? Chuva, sol, chuva, sol Acho que a grama cresce bastante Ali tem as mesmas cadeiras Ali tem o laguinho que é normal também, né? Não vi nada diferente Deixa eu ver Acho que tem alguém aqui, ó Ah, é o Thiago, mano É o Thiago, não sei se ele me viu Mas, enfim, mano, ó Tá tudo normal por aqui Ei Tchau 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 Obrigado Pelo visto Não mudou muita coisa não, rapaz Tá basicamente tudo a mesma coisa, véi Nossa, tem uns negócios ali Umas caixas ali Que que é aquilo? Vou fuçar, mano Vou fuçar Já cheguei fuçando, mano Cheguei já olhando o que que tem aqui Ah, decoração de Natal, ó Tá vendo? Várias decorações Ué, mas será que já montaram a árvore? Eu tenho que olhar isso também Se tem árvore de Natal ou não Comenta aí, rapaziada Vocês que já assistiram aí Já tem árvore de Natal aqui ou ainda não? Vocês que acompanham mais do que eu, né? Vocês devem saber mais do que eu Esse tipo de coisa Olha quem tá ali Aninha, mano Vou tentar dar um susto nela Nossa Acho que ela não viu Olha ali Fiquei náufrago Peguei não barco Náufrago acho que é de barco Aí eu peguei Cai nessa ilha Fiquei preso por muito tempo Sem barbeador, sem nada E acabei de começar Porque você não mandou um sinal de fumaça Qualquer coisa A gente poderia, sei lá Ter tentado te ajudar Eu tava a mil quilômetros daqui Talvez acho que A rotação da terra Não deixaria vocês ver o sinal de fumaça Na verdade a terra pode ser plana Às vezes vocês veriam também, né? É Eu acho que ela é triangular Não sei Será? Ah, eu acho que é triangular Nova teoria Terra triangular Terra triangular Não, Breno Mas que aperto que você passou então, minha filha? Tô zoando Eu tava viajando Cheguei agora Inclusive Tá tudo tão novo, mano Olha isso Tem árvore de Natal ali Ah, você não viu a árvore de Natal? Eu não via Você já mostrou? Ainda não Depois chega lá perto Ela é muito bonita Eu vou ver agora Tem até uns presentes ali de baixo Mas você tá bem? Tô bem Tá bem, eu tô bem Graças a Deus Eu vou comentar o Tiago também Mas o Tiago tá ocupado ali, né? Resolvendo negócios Daqui a pouco você assusta ele também Depois eu assusta ele também Vou lá ver a árvore Fizeram uma árvore gigante Tipo assim, nessa sala Vou até abrir aqui pra vocês Nessa sala ela parece pequena Porque a sala é muito grande Mas se for olhar a árvore em si Olha aí Por que que tem uma cerca aqui? Olha isso Eu não entendi, foi nada Mas enfim Olha isso, mano Olha o tamanho dessa árvore Olha o tamanho das bovas, mano Caraca, velho Essa árvore dá facilmente Uns dois de mim Assim, fácil Sabe? Facílimo Caraca Tem muita coisa aqui, mano Muita coisa nova É, aqui não tem muita coisa nova Tem ali algumas coisas Tensão, tudo mais Inclusive eu quero ver Aonde ele está Ô, meu Deus do céu Olha quem tá aqui Mari Qual a chance de você chegar E eu tô gravando um vídeo? Ô, eu planejei isso tudo Você planejou pra invadir meu vídeo? Aham, eu quero que o mundo me descubra Meus talentos Quais são seus talentos, Mari? De youtuber É mesmo? Vou no meu canal também Como vai chamar? Ah, a gente tá decidindo ainda Entendi Cadão de milhões, né? É Você já viu aquela árvore ali, Mari? Ô, maravilhosa Inclusive tem um monte de coisa lá no carro Pra pegar Olha o príncipe De decoração De decoração, presente Quero decorar também Olha o príncipe Olha o príncipe Nossa, que bagunça é essa? Nossa, gente E aí, o cliente? Aposto que acabou de acordar Nada, chama a Lívia Sei exatamente, eu tava malhando Mentira Tô te falando Você falando sério? Nossa, gente Nossa, gente Então você é uma pessoa que madruga Ah, madruga não Eu sou uma pessoa que tô em uma busca Insaciável pela dieta E pra emagrecer Porque eu tava muito Eu tava pesando 88 quilos na pandemia Já estou pesando 77 Tava com colesterol alto Meu Deus do céu É Tô seguindo essa linha aí também Meu Deus Tá parecendo Parecendo o 5 ou não É com essa barba aí Não é bom? Maduro? Maduro? Maduro Não Não queria parecer esse tipo de maduro Mas eu vou tirar A rapaziada tá ligada já aqui Mas eu gostei Eu achei bonito Foi um teste Eu achei bonito Eu gostei Passou maturidade Então beleza Então já que gostou Já tem aprovação Maturidade Maturidade Já tem uma aprovação, né? Natália também gostou Mas eu não vou ficar com essa barba, né? Rapaziada Eu vou tirar, obviamente Me incomoda um pouco Ficar de barba, sabe? Então assim Eu deixei mais pra fazer um teste com vocês Quem tava me acompanhando aí Na viagem Na nossa saga da praia Viu que tipo Foi um teste que eu fiz Durante a praia E não gostei muito Na verdade gostei Mas me arrependi um pouco Vou tirar E depois eu posso fazer esse teste de novo Tá, rapaziada? Enfim Vou acabar de conhecer aqui tudo E volto com vocês Rapaziada É o seguinte Vou finalizar esse vídeo por aqui A gente vai começar as gravações Aqui agora Então vai ficar meio difícil gravar pra vocês Mas Vocês viram aí Como é que tava tudo, né? Como é que foi minha reação E tudo mais Eu tô meio emocionado Mas vai ser legal, mano Vai ser legal os vídeos Que vão sair aqui, fechou? É isso Deixa o like Se inscreve no canal também Tem dois vídeos por dia Tamo junto Um beijo e tchau 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 Tchau